Fala galera de casa, aqui tá falando que é o JgameBlox mais um vídeo de canal, galera Tem um novo vídeo aqui, tá pensando em nadar a vocês, beleza? Tem dois índices de graça que você vai poder ganhar de graça, beleza? Se você entrar no mapa, você já vai ganhando, beleza? Dois índices, eu vou mostrar aqui pra vocês os índices que você vai ganhar Os índices que você vai ganhar, mano, é esse livro aqui, ó Que tá na minha cabeça, esse livro aqui, deixa eu tirar aqui Esse livro aqui que tá na minha cabeça, esse livro preto, beleza? É, tá mostrando na minha cabeça E essa camisa aqui, ó Deixa eu aparecer aqui pra vocês Vamos aí, mano, deixa eu tirar aqui o coiso do tio Marcelo aqui Essa camisa aqui, beleza? Aí, ó, é fácil ganhar, é só eu sentar no jogo e sair E dar um comentário que vai aparecer lá, beleza? Então, galera, tamo junto, mano, beleza? É só avisar mesmo, aí, mano, é o... É o evento, beleza? Então, se você pegar, galera, por favor, deixa o like aí Se eu não for notificação aí, beleza? Pra tá ajudando É só, mano, é só, eu vou deixar o link na descrição do mapa, beleza? É esse mapa aqui É o... Arm7... 7, sei lá, uma coisa aí Não sei Corre de pra mim, se você sabe, beleza? Comenta aí que vídeo que é que eu traço pra vocês, beleza? Conta aí mais novidades dos eventos Eu traço pra vocês, beleza? O link do mapa tá na descrição Se você entrar E você já vai ganhar, beleza? Aí você sai e você vai lá no comentário, galera É sério, mano Eu acabei de entrar aqui, eu ganho e ganho, beleza? No caso, se for o vídeo, se for no canal Ative o sininho, se for no vídeo, galera É nóis E falou! Tido... Tido... Transcrição e Legendas Pedro Negri